E aí, tá gravando? Mal tá Vou produzir essa daqui, mano Vamos lá Popola, popola, pola Pula filada Popola, popola, pola Pula filada Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula filada Pula, pula, pula Pula, pula, pula Tata, tata Tata, tata Cê tá concluzir É só tu cê tá Tata, tata Cê tá concluzir É só tu cê tá Tata, tata Cê tá concluzir Cê é foda, biano Alô, biano, pô Vai 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 Olá, 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 olá Tenta, cê tá, cê tá, cê tá Tenta, cê tá, cê tá, cê tá por BNZ Cê foda, Biano Alô, Biano, pô Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Obrigado.